Música São 11 horas e 41 minutos e você que tem do outro lado fica ligado que está na hora da comunidade Música Quem traz a denúncia hoje pra gente é o nosso querido Bruno Fonseca Moradores da rua Parintins, na colônia Terra Nova, na zona norte da cidade, pedem socorro Pedem ajuda de órgãos públicos, eles denunciam que pelo menos tem há dois anos a rua não sabe o que é asfalto Eu tenho a impressão que esse asfalto sequer existiu, né? Ou se existiu era uma coisa muito meia boca, porque em dois anos o asfalto não se acaba assim, né? A gente vai acompanhar aqui na tela o nosso Bruno Fonseca, que parece que entrou fazendo uma comedinha aqui, viu Bruno? Fala Márcia, aumenta o som aí Ricardinho, dois pra lá e dois pra cá, vai, vai, vai Sabe por quê? Porque a gente está direto aqui de Parintins, mas não é na ilha Tupinambarana não Nós estamos aqui na rua Parintins, porque durante anos e anos e anos os moradores eles passam por um problema Que vem aí deixando todas as pessoas que moram aqui, são mais de 60 famílias E aqui na rua Parintins ela dá acesso para o bairro do Manoa, Santa Marta e outras adjacências de ruas aqui do bairro O Francisco, ele procurou a nossa equipe de reportagem, porque esse buraco aqui, olha só Olha só, você está vendo aí nas imagens de Daniel Barbosa, essa cratera, essa desestrutura aqui da rua Parintins Ela tem causado sérios problemas para os moradores Francisco, conta pra gente o que que acontece, o que que já aconteceu aqui na rua, aqui no Terra Nova A colônia Terra Nova na Zona Norte de Manaus, devido a esse buraco Boa tarde Bruno, rapaz a situação que está acontecendo aqui, nós já estamos dois anos brigando Esse buraco aí, olha, o carro da Bemol, ele ia virando e caindo aqui na frente de casa, virando para o lado Já caiu uma senhora aqui de 75 anos, eu e o seu Ivo ajudei uma mulher E estamos aqui pedindo uma ajuda, porque a gente já não sabe mais o que fazer Fui no distrito de obra aqui, olha, mais de 10 vezes, não tenho nem conta Já colhi 100 assinaturas aqui, por aqui, já corri atrás, levei lá para o encarregado O nome do encarregado chama Buriti, que eu não sei o nome dele, chamo ele de Buriti E toda vez ele fica levando com a barriga, diz que vai vir, vai vir e nunca vem E nós estamos pedindo uma ajuda aí, uma solução, porque eu já não sei mais o que fazer Olha só, a gente está vendo aí o Francisco revoltado com essa situação Porque ele sai da casa dele, gente, é o que ele se depara, com um buraco aqui, olha Com essa cratera aqui, e realmente a pessoa aqui, olha, pode cair Vamos conversar agora aqui com o Ivo Fonseca, ele que mora aqui há mais de 20 anos Já foi o presidente do bairro, desistiu Não, é que terminou meu mandato, o pessoal queria que eu fizesse para a reeleição E eu já tinha dado a minha contribuição Agora, o que eu fico impressionado aqui com o nosso bairro É que o pessoal aqui, eu acho que estão querendo fazer daqui, que seja feito o filme do Silvestre Stallone, Os Mercenários Então, como não tem muito buraco lá nos Estados Unidos, eles querem esconder os caras aqui nesse buraco Uma senhora de 75 anos, ela caiu aqui E se eu não estivesse aqui próximo, a mulher teria acontecido coisas piores Porque na hora que estava chovendo, a água estava forte, ela foi deslizando Eu corri junto com o Francisco e colhendo a senhora Então a gente já não sabe mais o que fazer Fala, quando a gente liga, diz que não tem material Quando tem material, está chovendo Eles sempre acham a desculpa por uma coisa Queremos que as pessoas tenham, pelo menos, sensibilidade De que nós somos seres humanos E nós pagamos nossos impostos E merecemos ser respeitados junto à prefeitura, aos órgãos competentes Será que no Brasil é preciso alguém morrer Para que as coisas possam acontecer de verdade? A gente não quer isso não O caminhão ia virando da Bemal E quem sabe amanhã Obrigado, Ivo, Fonseca E você também, mora aqui há quanto tempo já? Eu moro há 20 anos É o que nós estamos precisando É isso aí que eles falaram, entendeu? Certo, mais um morador aqui Essas pessoas que representaram O Colônia Terra Nova, aqui na Zona Norte de Manaus Eles mandam recado para o Distrito de Obras aqui Para o diretor do Distrito de Obras O Buriti Buriti, tudo tem açaí, é tudo aí Então, Buriti, que você venha aí fazer jus ao seu nome E possa, né, ajudar aí Levar para a Secretaria Responsável Para a Semif A solução do problema dos moradores aqui da Rua Parentis Bruno Fonseca, paro agora Obrigada, Bruno A gente vê que é um asfalto Colocado ali Para... Eu chamo esse asfalto de asfalto calar a boca É quando a comunidade está perreando muito o juiz, né Do poder público E aí o poder público Joga ali um asfalto aí para calar a boca Porque quando a gente vê Depois de um tempo e dois anos É muito pouco tempo Para um asfalto se acabar desse jeito Olha só as condições Dessa lateral ali do asfalto Completamente destruída A gente vê que é aquela parte Onde tem a água ali Que fica correndo do esgoto E por causa disso vai levando o asfalto junto E vai fazendo esses buracos Que a gente está acompanhando aí No nosso programa da comunidade Não tem esgoto Não tem saneamento básico Você está vendo aí que o asfalto vai sendo destruído Por causa da força da água Porque a água vai acumulando Vai batendo aí É por isso que vai sendo destruído Porque não é uma área que passa o carro ali Coladinho na calçada Óbvio que o carro passa na calçada Mas a gente vê aí um serviço Infelizmente muito mal feito Como diz É papelinho, né É aquele asfalto assim bem michuruca Que infelizmente aí a gente vê o nosso dinheiro jogado fora Porque a gente vê que o asfalto não vai servir para nada Não vai durar muito tempo E aí vai ter que ser refeito o serviço Quem é o dono de uma casa Ao proprietário de uma casa Que está vendo um defeito E vai falar O pedreiro vai dizer Não, joga aqui só o cimento Que vai resolver Não, mas eu não posso jogar só o cimento Eu tenho que comprar ali o cesto Tenho que comprar a areia direitinho Tenho que botar ali Sentar direito ali a estrutura Porque eu não vou comprar rejunte estragado Ou cimento que não é de primeira linha Para fazer a minha casa Porque a minha casa vai ser destruída de novo Eu não posso gastar duas vezes o mesmo dinheiro Eu tenho que gastar uma vez só E já funcionar É assim que funciona com a nossa casa A gente não pode deixar a nossa rua ser tratada desse jeito A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou Que está atualmente em outra rua ali do Colônia Terra Nova E em seguida vai para a via solicitada Pois já está na programação para ser atendida Eu vou chamar o Bruno Que foi quem fez a reportagem lá Que ele está aqui do meu lado Daqui já balançando a cabeça Diz assim Minha Nossa Senhora Porque ele é que acompanha direitinho E vê lá em loco Como é que é o sofrimento dessas pessoas E é um prejuízo Prejuízo grande Tristeza Como eu sempre digo aqui No programa da nossa comunidade Vai passando o ano Vai passando candidato eleito E nada é feito Eles esperam gentilmente A solução desse problema Nós vamos continuar falando de comunidade Agora a gente fala do bairro do Coroado Na zona leste Aqui da capital Os moradores Eles reclamam Márcia Da falta de infraestrutura Lá da rua A A Priscila Gama A Priscila Gama Traz o VT Agora aqui na terra A reclamação É dos moradores Da rua Boa Vida A dona Lúcia Precisou tirar dinheiro Do próprio bolso Para tapar os buracos Em frente a casa dela Aqui constantemente Está furando Porque como quando chove É muita água que desce Daí os carros Ficam estacionados Vem lixo Vem tudo lá de cima Fica preso O asfalto vai embora Segundo os moradores A rua não é asfaltada Há mais de quatro anos A dona Aldenora Também tenta amenizar o problema Ela joga cascalhos nos buracos Mas não demora muito Para a cratera aparecer de novo Muita chuva E muita água Para dentro da casa da minha mãe E ela está quebrando o piso Todinha lá Na frente A senhora jogou o cascalho aqui Mas não resolveu Não resolveu nada Porque a água leva tudo Além da falta de asfalto A via também é estreita Idosos e crianças Sentem dificuldades Em andar pela rua Principalmente durante a noite É uma moradeira mais reta do Coroado Já tem mais de 40 anos aqui E essa rua nunca foi bem feita Eles já vieram aqui Já botaram o brevo Mas eles não passam nem a maçadeira Por cima Quando eles dobram O carro passa Aí o buraco fica Moradores informaram Para a Seminf Sobre a situação da rua Mas até agora Nada foi feito Apenas as principais Ruas do Coroado Foram asfaltadas Que absurdo né minha gente Uma senhora de 81 anos aí Falando com a nossa repórter Priscila Gama E eles mesmos Eles mesmos Improvisam Jogando cascalho Nos buracos ali Olha só Que vergonha né E a qualidade do asfalto Que nós mostramos Na matéria anterior É a mesma minha gente É a mesma Esse asfalto aqui É da cidade de Manaus A gente não está vendo aí Município Interior No interior não É capital minha gente E olha Olha aí o cascalho aí Que eles improvisam Olha que tristeza né Minha gente Água parada Podendo colocar aí Podendo trazer doença Para os moradores Aí da rua E a CEMIN informou Que em breve Vai estar aí né Já está na programação Aí de asfaltamento Para a rua Mas a população Espera aí com urgência né Porque o trabalho De vocês É mostrar Infelizmente nós não podemos Dar jeito aqui né A gente mostra O problema Aqui para toda Manaus Para o interior do Amazonas Tentando aí chegar Até a autoridade competente Para que eles possam saber né Já que eles já sabem É lógico que eles sabem Se a gente tivesse o poder De consertar Já estaria tudo lindo Para você viu Mas a gente espera aí Que o secretário né Da Secretaria de Infraestrutura Possa resolver urgentemente O problema de vocês São 11 horas e 52 minutos Vamos falar de coisa boa Porque o nosso apresentador Emerson Santos Quarta-feira dia né Do quadro da comunidade né Aquele quadro gostoso Do Na Minha Casa Agora Que leva muitos prêmios Para você Das lojas variedades Salmo 91 E o bairro escolhido Foi o Gilberto Mestrinho Na Zona Leste Atenção Gilberto Mestrinho Fica ligado Porque o Emerson Santos Vai invadir A sua casa Com Na Minha Casa Agora E a gente vai continuar Falando de coisa boa Porque a nossa Marcinha Sempre traz coisa boa Para a gente Não é mesmo São 11h52 Marcia Qual o recado hein Bruninho Deixa comigo Eu quero dar uma dica Para quem está em casa Que é uma receita Para perder peso e medidas Sem sofrimento Lipomax Plus E Lipomax Shake Não acredita não Vou te provar Dá uma olhada aí Nesse depoimento Eu já fiz todos os tipos De dietas malucas Para tentar emagrecer E nada Até que uma amiga Apareceu super magra Me dizendo que estava Tomando Lipomax Shake E comprimido E falou para eu experimentar E deu super certo Eu consegui emagrecer Chegar no peso Que eu queria E agora estou só mantendo Lipomax é ótimo E me ajuda demais Viu só? Lipomax Plus Controla o apetite Elimina gorduras localizadas E regula o intestino E assim você emagrece Agora associando Lipomax Plus Ao Lipomax Shake Você emagrece Até 5kg ou mais Em pouco tempo Lipomax Shake É super prático Ele vem assim Olha Em sachê E possui leite desnatado Podendo ser preparado Em qualquer lugar É só adicionar água Lipomax Plus E Lipomax Shake A receita para você Perder peso Ali é Lipomax E você encontra Em todas as farmácias Do Brasil Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto Bruno é contigo Troca de farmácia Mas não troca de produto Vem para cá comigo Marcinha Chega aqui Porque são 11 horas E 53 minutinhos Daqui a pouco Depois do intervalo Você confere O exército Faz mais uma grande A apreensão de drogas Na fronteira Foram quase Uma tonelada De maconha No tipo É já já Depois do intervalo Não sai daí não Mas não sai daí não Depois do intervalo Não sai daí não Até mais Entenda É tudo isso